Ainda me lembro E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre ele me lembra Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar E nenhuma fase dura para sempre Por isso eu não vou me esquecer Cada motivo que tenho pra ser grato Por ter sido tão fiel a mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre ele me lembra Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Um, dois, três Bençãos que não tem fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre, sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Em teus braços Eu vou me entregar Os meus medos Deixo aos pés do altar Todos os planos meus Hoje eu entrego a ti Toma o teu lugar Tu és bem-vindo aqui Vem sobre nós Manda a tua chuva Nesse lugar Em tua presença Vou me derramar E declarar que é santo O Deus O som do céu Vamos ouvir Sopra teu vento Suave Hoje aqui Vou declarar O único nome Que salva Jesus Aleluia! Em teus braços Eu vou me entregar Os meus medos Eu deixo Aos pés do altar Todos os planos Hoje eu entregar Aos pés do altar Toma o teu lugar Tu és bem-vindo aqui Vem sobre nós Eu vou declarar Eu vou declarar O único nome Que salva O nome de Jesus 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 Jesus, vem sobre nós, manda Tua chuva nesse lugar Em Tua presença vou me derramar e declarar que és santo um Deus O som do céu, vamos ouvir, sopra até o vento suave hoje aqui Eu vou declarar o único nome que salva Vem sobre nós, manda Tua chuva nesse lugar Em Tua presença vou me derramar e declarar que és santo um Deus O som do céu, vamos ouvir, sopra até o vento suave hoje aqui Eu vou declarar o único nome que salva Jesus 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 Obrigada! Oi, Jesus Oi, Jesus Podes me ver Podes me ouvir Oi, Jesus Oi, Jesus Podes me ver Podes me ouvir Tô te esperando no meu quarto Pra te contar os meus segredos Pra te lembrar o quanto eu O quanto eu te amo Tô ansioso pra te ver Esperando você vir pra mim Ansiando te tocar Te tocar Tocar você Um dia sem você Como a morte Pra mim Pois não sei viver com você Aqui Porque com você Então eu posso ser Então eu posso ser Vem aqui E faça E faça do meu quarto Seu quarto Porque Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Jesus Eu amo Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Porque Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Oi, Jesus Oi, Jesus Oi, Jesus Podes me ver Podes me ouvir A solidão vem Ela quer me destruir E o pânico E o pânico me fala Que eu não posso mais sorrir Me sinto preso em mim mesmo Não sei de onde veio todo esse medo A culpa quer me convencer De que isso vem de mim Pondo pensamentos De que não é fácil assim Que eu devo sonhar menos Poupar os meus talentos Mas isso não é o que o meu Pai diz Pra mim Não, não Pra mim Eu ouço a sua voz, Deus 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 Dizendo Pra mim Seja forte Corajoso Não temas E não desanime Eu sou a sua voz, Deus Eu sou o teu Deus Te escondo em mim Seja forte Corajoso Não temas E não desanime Eu sou o teu Deus Te escondo em mim E vai ser sempre assim 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 Eu creio Eu ouço a sua voz, Deus 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 Dizendo Dizendo pra mim Seja forte Corajoso Não temas E não desanime Eu sou o teu Deus Te escondo em mim Seja forte Corajoso Não temas Não temas E não desanime Eu sou o teu Deus Te escondo em mim E vai ser sempre assim 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 Seja forte e corajoso Não temas e não desanime Eu sou teu Deus Te escondo em mim Seja forte e corajoso Não temas e não desanime Eu sou teu Deus Te escondo em mim Amém, amém, amém Eu oro pra que Deus toque o seu coração através dessa canção Muito importante pra mim E creio que essa é uma mensagem que Deus tem pra você Seja forte e corajoso Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te usar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar 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 das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar Apesar do passado Apesar das desilusões Apesar das desilusões Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto Eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Eu Não te dei espírito de temor, mas de ousadia Onde eu te mandar, tu irás Onde eu te colocar, tu brilharás E eu te enxerrei, eu te enxerrei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo E te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar O meu combustível Pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Sempre dizendo que não desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti A próxima canção se chama Rei Pai E que você se alegre comigo nesse momento Ei pai, olhando pra você me lembro bem Das noites que passei Das noites que passei Que lutei aqui Pensando em estar sozinho Sem ninguém Por perto E eu Mesmo tão sozinho Eu não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim Mesmo sem eu merecer Me daria a sua mão Fiz pra ele assim Eu sei Que nunca me deixou Eu sei Que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei Que todas as noites Tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Ei pai Olhando pra você me lembro bem Das noites que passei Que lutei aqui Pensando em estar sozinho Sem ninguém Por perto E eu Mesmo tão sozinho Eu não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim Mesmo sem eu merecer Me daria a sua mão Se você sabe disso comigo Eu sei Eu sei Que nunca me deixou Eu sei Que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu Do que não é seu Do que não é seu E eu Que não é seu É isso É isso gente Muito obrigada por me receberem aqui Que Deus possa abençoar muito vocês Obrigada a toda a organização Fico muito feliz pelo convite E é isso Um beijo Tchau 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 Seja forte e corajoso, não temas e não desanime Eu sou teu Deus, te escondo em mim Seja forte e corajoso, não temas e não desanime Eu sou teu Deus, te escondo em mim E vai ser sempre assim E vai ser sempre assim Eu creio, eu ouço a sua voz, Deus 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 Dizendo pra mim Seja forte e corajoso, não temas e não desanime Eu sou teu Deus, te escondo em mim Seja forte e corajoso, não temas e não desanime Eu sou teu Deus, te escondo em mim E vai ser sempre assim E vai ser sempre assim Seja forte e corajoso, não temas e não desanime Seja forte e corajoso, não temas e não desanime Eu sou teu Deus, eu sou teu Deus, te escondo em mim Seja forte e corajoso, não temas e não desanime Eu sou teu Deus, te escondo em mim Amém, amém, amém Eu oro pra que Deus toque o seu coração através dessa canção Muito importante pra mim E creio que essa é uma mensagem que Deus tem pra você Seja forte e corajoso Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te chamei Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Eu não te dei Espírito de temor Mas de ousa de ar Onde eu te mandar Tu irás Onde eu te colocar Tu brilharás E eu te enchei E eu te enchei E eu te enchei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma Maria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias Que o peito Aperta Tem dias Que o fardo Pesa Nem que for Se arrastando Eu não volto Pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Sempre dizendo Que não desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias Tem dias Que o peito aperta Tem dias Que o fardo pesa Nem que for Se arrastando Eu não volto Pra trás Fica aqui Comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ai, 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 ai És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo É porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo Que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Sigo o que eu preciso Só encontro Em ti A próxima canção se chama Rei Pai E que você se alegre comigo Nesse momento Ei, pai Olhando pra você Me lembro bem Das noites que passei Que lutei aqui Pensando em estar sozinho Sem ninguém Por perto E eu Mesmo tão sozinho Eu não desanimei Pois sabia que Cuidaria de mim Mesmo Sem eu merecer Me daria sua mão Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei que todas as noites Tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou Teu Ei, pai Olhando pra você Me lembro bem Das noites que passei Que lutei aqui Pensando em estar sozinho Sem ninguém Por perto Por perto E eu Mesmo tão sozinho Eu não desanimei Pois sabia que Cuidaria de mim Mesmo Sem eu merecer Me daria sua mão Me daria sua mão Que não é seu E eu sei que todas as noites Tu vens Tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou Teu Eu sei Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Tanto Tu Que não é seu É isso gente Muito obrigada por me receberem aqui Que Deus possa abençoar muito vocês Obrigada a toda a organização Fico muito feliz pelo convite E é isso Um beijo Tchau